Eu estou em Maringá com o Thiago e o Alain. Sabe o que aconteceu com eles? Eu não vou contar não, quem vai contar é ele! Thiago, o que aconteceu? Conta pro pessoal! Eu ganhei uma moto no Vale Sorte, no domingo. Tá feliz? Tô muito feliz, vixe! Vai ficar com dinheiro? Vou ficar com dinheiro. Vai ajudar a pagar umas continhas, dar uma ajeitada na casa, né? Que bacana, hein? Não, muito bom, vixe! Uma coisa que eu não esperava no dia que eu fiquei sabendo, vixe! A emoção foi muito grande! Quase caiu pra trás! Nossa senhora, tava tremendo um monte! Acordei minha esposa pra mostrar pra ela, até ela... Vixe, todo mundo ficou feliz, meu sogro saiu gritando no meio da rua. Emocionado também, não, muito bom, vixe! É uma felicidade imensa! Sabe aonde ele comprou? Multicoisas Três Irmãos! Com quem? Com o Alain! Gente, que pé quente que você é, hein? É isso mesmo! Lá na nossa loja foi a primeira pessoa que ganhou, A gente ficou muito feliz, né? Que ele, além de cliente, é amigo, Então foi uma emoção grande também! Emoção dupla! Dupla, emoção dupla! Ó, deixa ela! Ó! Legenda por Sônia Ruberti